Dorime, interrimo adapare, dorime, ameno, ameno, latire, latiremo, dorime Oi, se você ainda não me conhece, eu sou o Ramela E bem, hoje eu vou estar trazendo para o canal um vídeo um pouco mais rápido Porque algumas pessoas me pediram, me estão tendo dúvidas sobre os equipamentos do mecânico Os equipamentos que eu vou estar mostrando para vocês hoje são uma versão mais atualizada dos que eu tinha antes Eu vou explicar porque eu mudei esses equipamentos, esse tipo de coisa Claro, eu não tenho os melhores possíveis, mas eu vou falar quais são Bem, no topo, continua sendo os mesmos equipamentos que eu disse no último vídeo O gatinho e o chifrão são os melhores A vantagem é que, a vantagem do gatinho sobre o chifrão é que ele dá mais defesa Mas o chifrão dá mais dano, os chifres majestosos, não os místicos É, no meio, ao invés da máscara mesmo que eu tinha dito no outro vídeo Hoje está sendo mais vantajoso você usar uma esquisita É, se você preferir, você pode usar uma com slot e com carta pinguico Que vai aumentar só, acho que 10 de ataque É, aqui na boca você tem 3 opções O lenço para você pegar mais defesa O balão azul e esse balão aqui O balão azul você vai ganhar mais atributos Se você quiser, você vai dar mais dano Mas eu como tenho poucagem no meu mecânico, pretendo botar mais, inclusive Eu uso esse aqui que me dá mais um de SPD É, corrigindo só, aqui no meio você também pode usar o diadema do arco-íris Se você quiser tankar É, aqui no meio, cara A armadura que vai te dar mais dano é a brinhilde Mas se você não tiver dinheiro para comprar a brinhilde Se você quiser dar dano mesmo assim Você pode pegar essa placa de ossos aqui Que isso aqui não deve custar nem 15kk Com carta porcelia Que vai aumentar 25% do ataque Eu não te aconselho a usar isso o tempo inteiro Porque você vai ficar muito vulnerável Você já vai estar sem escudo Porque você vai estar sem aglhotina E se você ainda não usar isso Se você ainda não usar TG Você vai ficar muito, muito papel É, por que que eu troquei a placa de cerco com TG Pela túnica de cerco com TG Por que que eu troquei os cercos Bem, é muito simples Se você comparar a túnica de cerco com a placa de cerco Você vai ver que a túnica Mesmo ela dando menos 10% de HP Ela dá mais 5% de def mágica E ela dá mais 20% É 20%? É não É, 20% de defesa contra ataque à distância Por que que eu usava a placa antes? Porque eu jogava guerra de mecânico Eu usava o robô E quando você tá com campo pro editor Você não toma dano longa à distância Mas cara, como eu não tô jogando mais o de mecânico Eu só tô jogando PVP mesmo É, no caso, se eu for jogar o E Eu raramente vou ficar em cima do mecha Essa aqui tá sendo mais vantajosa Porque o que tá me matando bastante com PVP é gore Desses caras que tem KVM mais 13 e mais 14 Então a túnica acaba sendo melhor nisso Porque ela reduz 20% da na longa distância E cara, isso é muito bom É, com essa manutenção do 175 Que vai vir aí Os RKs vão ficar com Vão ter sopro de água e tal Essas coisas Então nem vale a pena você pegar uma coraça de fogo A propriedade do sopro deles E do gop Vai mudar pra dano a longa distância Então essa túnica vai te ajudar mais ainda nisso Então eu já tô me preparando A arma continua sendo a mesma Guilhotina de vela, com certeza É, porém Eu não acho que vale muito a pena Considerando que você vai gastar pra isso Se você quiser refinar a guilhotina Ela é uma arma nível 4 Ou seja, a cada um refino Você ganha mais 7 de ataque Se você quiser botar mais 13 Você vai ter 28 de ataque a mais É bom, mas Dá pra investir em coisas que vão aumentar mais o seu dano Com esse dinheiro aí que você vai gastar Eu troquei a mochila da aventura que eu falei pra vocês Com o Cuxixo O Cuxixo continua sendo a melhor carta ainda Mas eu ainda não consegui botar uma nessa asa aqui Não consegui achar uma asa dessa Ela dá bem mais ataque que a mochila Dependendo dos encantamentos dela, né Obviamente eu aconselho que vocês peguem Pelo menos No mínimo Todas as pedras 4 Por quê? A partir do 4 Do espírito do lutador 4 A precisão é sempre 5 E pro mecânico isso é muito importante Pra você acertar os choques do carrinho Os rangers, renegados Sicaras, essas coisas O que vai mudar a partir do 4 É o ataque só que ela vai dar aqui E também é muito bom Eu peguei essa 6, 6, 4 aqui Que tá me dando 51 de ataque É muito bom também A bota eu adaptei, né Pra túnica de circo Pra poder combar tudo aqui O manto eu ainda não refinei Mas o circo continua sendo esse aqui O manteal, né Agora os anéis, pessoal Eu não sei se eu tinha mostrado nos outros vídeos Acho que eu peguei o anel de um amigo meu Mas os melhores anéis possíveis O pessoal tá nessa dúvida aí Do Ah, eu pego a porcentagem do ataque Ou pego o espírito do lutador Bom, eu não sei Mas eu continuo preferindo o porcentagem de ataque E eu peguei aqui um 3, 3 E o terceiro encante É... Dois de força Eu acredito que tem... Tem... Existam alguns anéis Iguais a esse Só que com três de força Não sei, eu nunca vi A carta eu ainda não consegui botar Mas com certeza É Ascaraba Dourada Que aumenta 25 de ataque Nos dois você vai botar essa carta Os anéis teriam que ser iguais aqui Esse aqui tá com Dex mais um Mas eu pretendo pegar um igual a esse É... Outros equipamentos, cara Pra você Se você quiser mvpar Eu te aconselho O batistaca Pra você poder usar escudo Se tiver alguém Tancando pra você Ou você tiver com um ab Aí você pode pegar Um machado gigante Que você vai tirar mais dano Com certeza Mas se você quiser Solar o mvp Ou tiver algum abzinho Te ajudando Vai de batistaca Pra tu poder usar escudo E tancar mais o mvp Ahm... O escudo Seria o com alice Se você fosse mvpar Agora no pvp O que você vai fazer Ahm... Se você quiser tancar Esse aqui Eu vou botar o set de dev Bom, eu não tenho lenço Mas eu vou botar Esse balão aqui A secar tanto faz, cara Isso aqui só vai interferir Na real se você for explodir Se você não tiver int no seu mecânico Você usa essa aqui Pra tu explodir mais rápido De preferência Os melhores encantes São 4x4 Númino 10% Tempo de conjuração Cada encante Se você não tiver int Que nem eu Tenho 1 de int no meu vídeo Você vai botar essa aqui Que tem SP máximo 4 Pra você pegar muito SP Sim, ela dá mais SP Que a logo na gun Antes que você me pergunte Já testei É... Pra tu tancar, mano O encante da secar Não importa Só se você tiver 20 Mas eu basicamente Tanco com isso aí Fica ao seu critério Escolher o escudo Os meus dois preferidos São o celestial mais 12 Que é o melhor pra tancar Dano negro Porque atualmente Eu só tô morrendo pra azura E tem muitos azuras Que eu tango Graças a esse escudo Ou se um sorco Que estiver atacando Você bota Esse dragão aqui Que dá 10% de defesa Contra todas as propriedades Que é bom também Infelizmente a defesa dele É bem baixa, pessoal Então se o cara te der um dano neutro Você tá fudido Aqui, ó 5 de defesa Fora o refino dele Tá mais 5, né Esse aqui dá 55 de defesa É... Aqui do meu lado Tá o Vedito Ele... É um RG Que joga no meu clã E eu pedi pra ele Dar uma ajuda aqui Bom, vocês podem ver Que no outro esquema dele A maioria tá de defesa Mas ele continua tendo A KVM mais 3 E isso dá bastante dano É... O Vedito Eu vou pedir pra... Que me dá... Suporta um pouco aí E... Me dá um... Um toque... Uns toques do oblívio Só pra mostrar a defesa Aqui pro pessoal Vou botar os revigorantes aqui Que vão... Vou me dar mais HP Dá a lança do destino Do toque do oblívio Essas paradas Vai? Ah, tá se botando É... Vocês podem ver que o dano Apesar da KVM dele ser mais 3 É bem baixo Porque eu consegui Montar esse set aqui De 20% É muito bom Reduz bastante dano O toque é dano A longa distância Ah... Só pra complementar O tutorial aqui Eu não vou tá falando Sobre as skills e tal Porque eu já falei No outro vídeo Do atributos A mesma coisa Acho desnecessário Eu... Vocês podem tá pensando Ah, Ramelo Eu quero copiar sua build Eu quero copiar Suas skills Seus atributos Cara, não faz isso Porque eu já falei Nos meus outros vídeos Que se eu pudesse Eu mudaria a build Do meu mecânico Eu vou botar mais age Por que que eu vou fazer isso? Porque aquela build Tava adaptada A usar o búfalo e o buzão Eles dão Acho que 2 ou 3 pontos De SPD Se eu não me engano Como eu vou tá usando Os RWCs Eu não vou poder usar eles Então eu preciso De mais age Pra pegar o 193 De SPD Claro que A GRF eu desativei Aqui pra Mostrar como funcionaria Normalmente Mas Vocês podem Conseguir uma GRF Ela não é tão necessária Mas sempre ajuda Esse anel aqui Pode te ajudar Pra explodir mais rápido Se você for De auto destruição Essa asa aqui Galera O que que ela vai ajudar Vocês? Ela é bem desnecessária Mas Eu acho que Ninguém precisa Comprar isso Mas se você quiser Dar um dano maior Numa arremessada A machada dessa asa Aqui Vai aumentar muito O seu dano Esses dois aqui Virilhões E bolas de ferro Certamente Eles aumentam Muito o seu ataque Mas você fica papel Porque você não fica Com uma convergente Que você deveria usar Ou enfim O seu cerco Eu não trouxe Todos os consumíveis E como vocês podem ver Aqui do lado O meu mecânico Não tá com VIP Nem nada do tipo Eu vou mostrar pra vocês Só um pouco Do dano dele aqui Eu vou botar o espírito olímpico Porque ele é um RG Que tem age Uma age considerável E é possível Que eu não dê o dano máximo Ou que eu erro Então vamos lá Deixa eu botar Os equipes de dano aqui Ah, eu vou usar as esquisitas Amém O mecânico tem bastante precisão Vou botar só algumas coisas Pra aumentar o dano Um pouco Esse período Deixa eu ver aqui O Vegeta Bota o cerco aí Por favor Bem pessoal Esse aqui é o ataque dele Tá de cerco Vocês podem ver Vamos lá Bom 7k Vocês podem ver que Pra um cara que tá de cerco É bastante dano O problema é que é o seguinte Você deve estar pensando Porra Mela Só 7k Mecânico Só usa choque do carrinho E tal Esse tipo de coisa Aí é que tá Cara Se você não tiver tanto dano No choque do carrinho É um novo item Que eu tô trazendo aqui Pra vocês Uma carta nova No servidor Acho que veio com esse episódio Do Eclês Que é a carta Jurof O que ela faz? Ela cristaliza Vocês já devem ter visto No teu RP Alguns RK de age Utilizando essa carta Cristalizando e trocando Pra Katsbogger de vela Mas eu adaptei isso Pro mecânico O que eu fiz? Eu botei no machado orc E o que eu faço? Você pode usar o escudo Obviamente Mas o que você vai fazer? Você vai bater no cara Até você cristalizar ele Vamos ver aqui A chance não é muito alta Mas... Pera aí Deixa eu... Aumentar a precisão aqui A chance de cristalizar Ela não é muito alta Mas... Já ajuda Principalmente Ó, já cristalizei Tá vendo? Todas as vezes que esse floco De neve renova Você cristaliza o cara Enfim Quando o cara cristalizar Você tem que ficar atento É, tá vendo? Quando o cara cristalizar Você tem que ficar atento Pra suitar pra guilhotina E dar ó Aí você dá um choque Do carrinho no cara Você já tira bem mais E olha que eu nem tô Com a força violenta Essa arma é muito boa No mecânico Porque além Diferentemente do RK Diage O que você faz? Além de você quebrar A armadura do cara Você ainda pode quebrar a arma Eu não quebrei a arma dele Porque ele tá de KVM É uma arma que não quebra Mas se por exemplo Você estivesse batendo Num renegado Renegado é chave Pra matar de mecânico Você cristaliza ele Se você continuar batendo Durante um tempo Você vai ter certeza Que você quebrou A CK que ele tá usando E o cerco Que a maioria dos renegados usa Assim, cara O cara vai ficar sem def Não vai conseguir botar Nem se mexer Aí vai a hora De você botar a guilhotina Se você der tempo Você aperta a força violentíssima E pota um conversor E mete o choque do carrinho nele E você vai matar ele Com certeza Bom, galera Como vocês podem ver Eu não fiz cortes Nesse vídeo Porque Eu a princípio Ia vender o meu mecânico Na verdade Eu ainda tô pensando nisso Porque tá virando O PVP tá virando O Ragnarok Na real Tá virando Um jogo extremamente Desbalanceado RK de titânico Com RM Chega invisível Te dá um hit Você morre O Shura Te dá um go Você morre Invisível Mano Tá virando um jogo Extremamente desbalanceado Mas mecânico É uma classe que sofre Com esse tipo de coisa Sim Mas ainda é uma classe Muito divertida De você jogar Eu acho muito bacana Quando as pessoas Vêm falar comigo No jogo Falar Ah, Mela Eu vi seu vídeo E tal Tô seguindo seu tutorial E é justamente Por isso que eu fiz Esse outro vídeo Pra mostrar Que mecânico Realmente É uma classe Que você Sofre uma desvantagem Em relação a Shura Renegado Esse tipo de coisa Mas que você ainda pode Usar bastante a classe Pode brincar Que é uma classe Que eu te garanto Que é a classe mais divertida De você jogar Pode não ser a melhor Pode não ser Ah, eu só vou conseguir Ganhar o X1 Se eu pegar Logar Meu Renegado Mas com certeza É a classe mais divertida De você jogar Porque você quebra o equipamento Do cara Você mata ele De uma maneira Que ninguém viu Ah, porra Morri pro mecânico Não é uma classe Que você espera muito Assim Que vai fazer Tal coisa Geralmente O pessoal Só considera mecânico Pra explodir Esse tipo de coisa A build Eu tô mostrando Porque Eu já mostrei Pra algumas pessoas Na verdade Não tem mistério Pessoal Eu botei bastante Slug Porque eu gosto Bastante de ataque E por causa da precisão A Vite Com esse nível 175 Aí Eu acho que Eu vou aumentar Um pouco a Age Com certeza Eu vou aumentar A Dex Eu botei 100 Porque o dano Do choque do carrinho Ele é influenciado Não só Pelo peso do carrinho Pelo ataque Mas também Pela Dex E bom Se vocês quiserem Copiar Fiquem à vontade Eu vou deixar claro Aqui Que eu pretendo Trocar essa build Porque como eu disse Eu quero botar Mais Age No meu mecânico E mais Vite Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês Tiverem alguma dúvida Deixem nos comentários Ou falem comigo No jogo E bom Muito obrigado Pessoal É rapidão galera Só uma parada Que eu esqueci Aqui de comentar Eu tô até aqui Em fronteira Só umas coisinhas Aqui ó Esse machado aqui Que vocês podem ter visto No meu inventário Pode ter Despertado alguma curiosidade É um machado Que eu não tenho usado Na verdade Um amigo me deu Para eu experimentar É O que ele faz Ele A cada ataque Ele tira 10% SP do cara Então se você congelar ele Você pode tirar Toda a SP dele Usando esse machado aqui Bate nele rapidão Tira o machado Relaxa que não vai descongelar ele É As outras coisas aqui É o seguinte Esse revigorante Que eu tenho São com base a book Eu uso no meu churro Mas se você for usar Revigorante É Eu te aconselho Que ou você use aquele Com spore Para você pegar Mais HP Ou Com clarividente Né Que é com morongo Para você revelar os caras Ou pode ser aquele Com esfera marinha Que dá impacto explosivo Aumenta o seu ataque Hum O que mais que eu ia falar Cara É Acho que só isso Ah Mais uma coisa aqui Esse pergaminho de transformação Galera Ele Na descrição dele Ele diz que aumenta em 25% O dano com arcos Mas Na verdade Ele aumenta em 25% Da longa distância Ou seja Se você aportar ele Esse bônus Vai funcionar Para o seu arremessar machado E os pergaminhos Que dão isso São os pergaminhos Mavica E Heidrica Então Você pode comprar E vai funcionar Com certeza Valeu galera Era só isso mesmo Um abraço Para vocês Até a próxima